Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como construir seu jogo no Jiu-Jitsu, certo? Alguns pontos que realmente você quer ver no Jiu-Jitsu, quer ter um jogo sólido no Jiu-Jitsu Você tem que seguir isso que eu vou falar na sequência aí, beleza? Então, vamos lá! Eu vou falar assim por mim, certo? O que eu acho para o iniciante construir um jogo, buscar, no caso, posições que você se sente confortável, certo? Porque assim eu vejo muito por mim, quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, lá em 2012 No começo eu me senti mais confortável passando, tanto passando como fazendo guarda Eu sempre tive facilidade de fazer os dois, desde o começo, assim, desempenho Lógico, eu não sabia tanto como eu sei hoje, mas eu meio que consegui sobreviver Meio que bem nas duas posições, certo? Mas como passar o tempo você tem que ir adaptando, tipo, ah, vi guarda fechada Gostei? Vou tentar trabalhar, armilogue, raspagem, ir para as costas, estrangulamento, finalizações Porque aí eu vou querendo uma base, pessoal, o que o pessoal peca muito quando está iniciando Para construir seu jogo? Ele quer ver coisa muito elaborada, pessoal Se você, tipo, já não é um experiente, até com um experiente, às vezes, vem uma poção Ele sente uma dúvida, imagina para o iniciante Está começando um Jiu-Jitsu hoje, montando seu jogo? Tenta evitar ver berimbolo, coisa muito complicada, entendeu? Arrular o jogador, treinar o jogador e sair para os mais avançados Criar até uma base, vai só expandir naquelas especificidades Que é o armilogue voador, treinar o voador, entendeu? Você tem que ter uma base sólida Então, quando você está começando a construir seu jogo, você tem que ir assimilando Lógico, é o normal, muitas vezes você vai ter uma facilidade de passar Vai ter uma facilidade de fazer guarda, entendeu? Mas muitas vezes você tem que trabalhar os dois, entendeu? Tanto a passagem como a guarda, finalização, defesa Porque você vai ser um lutador completo, vai ter um jogo completo Vai ter aquele teu jogo, tipo, se você é um cara que gosta de passar Vai ter um jogo de derrubar, passar, estabilizar, finalizar, montar, enfim, evoluir o jogo Você tem aquela base, beleza, mas você tem que ver todo o que engloba aquilo ali, entendeu? Você tem que ter... É o que eu gosto de falar sempre, tipo, com muitas pessoas Lógico, como eu falei antes, tem o seu jogo, suas posições fortes Mas você tem que conhecer o Jiu-Jitsu por completo Tentar buscar conhecer, melhor dizendo, o Jiu-Jitsu por completo Tentando assimilar Porque imagina, se você é um cara que, tipo, eu sempre falo isso Se você é um cara que gosta de fazer guarda, beleza Pô, chama de guarda, afinal ele tá pegando todo mundo Tá se dando bem Mas imagina, tipo, se o cara te chama de guarda E todo mundo tem o costume de passar Beleza, você vai conseguir desenrolar, mas, pô, vai pegar tudo de surpresa Agora se tu já é um cara que, tipo, treina os dois Beleza, se eu chamar aqui, eu vou conseguir desenvolver Se ele me chamar, eu já treino também, desenrolo na passagem Certo, pessoal? Então tem que ter uma base sólida Se você tá iniciando, então você é um cara já graduado Nem que tá perdendo o seu jogo Não é pra tá Tem que, já tem, pela experiência, né? Mas todo caso é um caso Mas tem, porque isso é mais pro iniciante Tá começando agora Faixa branca Porque ele tá montando o jogo dele ainda Até na faixa azul também, tá montando o jogo Pra as outras faixas chegaram na faixa preta Certo? Porque é muito importante ter essa base, pessoal Se você não tem essa base Você tem dificuldade mais na frente Pô, outro caso Muitas pessoas, tipo, chegam na faixa azul Muitas pessoas até na faixa roxa No comecinho não tem um beado lá certo Muitas vezes não sabem fazer, tipo, um golpe que é básico Tipo, um fogo de quadril, muitas vezes faz todo jeito Porque é incrível que parece, pessoal Tem muitas academias que não tem isso no aquecimento Muitas vezes o cara nem vê isso Ele vai pegar nas faixas, você nunca tem visto isso Uma coisa também que é muito conhecida É a defesa pessoal Hoje em dia, muitas academias nem dão aula disso É mais um jiu-jitsu competitivo Que tá mais em alta, né? Mas o que eu acho errado A academia tem que dar os dois Tanto a defesa pessoal como o jiu-jitsu Entendeu? Tentar introduzir uma coisa mais clara Lógico Tem pessoas que preferem competir Tem pessoas que trampam o hobby Mas você tem que tentar Tipo, um aquecimento Uma posição de defesa pessoal Porque aí vai agregando Mas voltando à questão da base É o que eu falei Tem que ter uma base sólida Se você não tem uma base sólida Um jogo desde o comecinho Vendo beabá Ou você chega na sua faixa Tipo, azul, roxo, marrom Até às vezes na preta Você vai ter uma dificuldade Porque você não tem alguma base Entendeu? Então, pra fazer seus jogos Tem que ter uma base Certo? Você pode conhecer vários jogos Tipo, passar, raspar, tudo Mas tem que ter aquela sua base Pra quando o make apertar Você ter pra onde recorrer Entendeu? Então é basicamente isso pessoal Então pessoal, é só o vídeo de hoje Trouxe aí como construir sua base No jiu-jitsu, né? Seu jogo Lembrando Não é uma coisa sólida É uma coisa volátil Você vai maleável na meloseana Você vai moldando com o tempo E pra quem tá começando Não desiste, cara Não desiste Porque o jiu-jitsu realmente é incrível Eu nunca... Por isso que pareça Eu já tive muita dificuldade Agora mesmo Tô passando por um... Acabei de fazer uma operação no joelho Por uma lesão antiga Mas não vou parar Tô recuperando aqui Porque por isso que muitas vezes Não tá tendo muito vídeo aqui De posição Fora aqui do estúdio Porque eu tô me recuperando Certo? Fazendo a sua terapia Com o meu consultorio O Dr. Diogo já Manda um abraço pra ele aí Tá fortalecendo muito aqui Ajudando a recuperação no meu joelho Mas já já tô de volta Nesse ano 2014 Vai ter muito conteúdo bom aqui pra gente, pessoal Vou viajar, vou competir Mostrar pra vocês Como é o... Até os perros que a gente passa Nas competições, tá bom? Mas voltando Não desista Porque, pô O jiu-jitsu é incrível Pra quem consegue passar Que eu sempre digo Que se você passa da azul Chega na roxa Você tem ganho de chegar na faixa preta Certo? Mas o apoio de fogo Mesmo é na faixa azul Tá bom? Mas eu posso dizer Não desistir Toda faixa Vai ter que cobrar mais Vai ter mais dificuldade Mas tu não pode desistir Tá bom? Então espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Também deixa o like, pessoal Se vocês estão assistindo o vídeo Não estão deixando o like Fortaleça aí Me ajuda muito Quando eu vejo muito like de vocês Que eu tô vendo Vocês estão gostando dos vídeos E eu vou trazer mais vídeo pra vocês Tá bom? E também Todas as minhas sociais Tá aqui, ó Instagram, Facebook Tem coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Então me segue lá E fica ligado Tá bom? Também todos os patrocinadores Que me ajudam aqui no canal O link na descrição aqui Se você vai lá Vê o trabalho deles Vê o trabalho deles Que também ajuda bastante Tá me fortalecendo bastante Tá bom? Então tamo junto Oss Tchau Tchau